Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, vou gravar um vlog pra esse canal, vamos ver se vai dar certo, né? Afinal de contas, toda vez que eu tento fazer vlog, eu simplesmente esqueço de continuar gravando. Mas enfim, vou fazer meu melhor pra vocês, porque eu quero muito compartilhar essa experiência, né? Afinal de contas, agora eu sou apresentadora do programa do Gui Moreira na Band Minas e eu tô indo pela primeira vez a BH pra poder gravar os primeiros programas. E aí eu vou mostrar todos os bastidores pra vocês. Tô aqui com o Matheus, que a gente tá indo pra BH agora. Tamo na estrada e é isso. Vou mostrar todos os detalhes, tá bom? Beijo! Acabamos de chegar aqui no hotel que a gente vai ficar hospedado esses dias. E hoje eu cheguei antes mesmo com o dia de antecedência até pra dar tudo certo. Matheus tá ali. Cê tava olhando pra cá, dá um tchau. A gente chegou com o dia de antecedência até pra ficar tudo certinho, não ter correria, que amanhã eu começo a gravar bem cedo. Só que aí eu já vou aproveitar e vou ter uma reunião com o Gui também lá, onde vai ser gravado o programa, pra poder a gente bater uns últimos detalhes. Aí depois eu conto pra vocês como é que foi. Bom dia, bom dia! Bom dia! Pelo menos aqui agora, nesse exato momento do vlog, são 6h45 da manhã. Eu tô indo agora pro estúdio de maquiagem pra me arrumar pro primeiro dia de gravações. Ontem acabou que eu não mostrei nada pra vocês, gente, porque realmente a gente só fez uma reunião rapidinho pra bater alguns detalhes. Mas hoje... é hoje! Ai, eu tô muito animada! Ai, mostrar pra vocês, ó. Tô com uma sacola gigante com os meus looks aqui, que eu tô levando algumas opções pra escolher lá. E é isso, eu vou mostrando tudo, todos os detalhes. Ó, terminamos a make, depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas agora eu já tô do kit chiquinha, que a gente vai começar a fazer cabelo. E como todo bom mineiro, né, tinha um cafezinho esperando. Então tô aqui tomando café agora, vamos fazer o cabelo. Bom, gente, tá aqui prontinho, a gente tá na nossa miss, tá? Prontinho pra poder ir pro estúdio. Primeiro dia de gravações. Pra gravar, tá? Ó, já amei o Elias, porque, gente, antes de eu chegar aqui, ele já falou assim, não, tô cheio de ideias, a gente vai mudar esse cabelo, a gente vai fazer coisas diferentes. Então vocês aguardem! E adorei conhecer a Júlia também, tá? Eu também adorei. É aquilo ali que a gente vê no Instagram dela e na televisão, tá? E aguardem, que ela vai pro primeiro dia de gravação. E dia 12, tá aí no ar, viu? Não percam! Beijo! Beijo! Já estou aqui no camarim, minha roupite está aqui nessa sacola. Vou passar ali com o steamer e aí já já eu mostro pra vocês tudo pronto, tá bom? Quem me conhece, deveria imaginar que o look da estreia seria vermelha, né, gente? Tô mostrando aqui pra vocês, terminando de passar rapidinho... Pra microfonar. Chegando pela primeira vez no estúdio pronto! Olha que coisa mais maravilhosa, gente! Ficou muito bonito, adorei esse painel aqui. Temos ali nossa TV enorme. A gente vai passar o texto agora um pouquinho antes de começar o programa. Gente, eu tô aqui no estúdio me familiarizando com todos os detalhes, né? Porque essa é a primeira vez que eu vou ter essa coisinha aqui, ó. Isso aqui, ó. Chama telepronter. Vai passando o texto ali, né? Se a gente tiver que ler alguma coisa, alguma parte do programa que talvez não tenha decorado, ou talvez não seja uma entrevista, porque as entrevistas a gente vai fazendo mesmo de acordo com o feeling, né? Elas são mais, como que eu posso dizer? Improviso. É lógico que a gente estuda o personagem antes e tudo mais, mas elas já são mais no feeling. Agora, coisas que a gente não pode deixar de falar, que são importantes, aparecem nesse telepronter aqui pra gente, enquanto a gente tá fazendo o programa. E aí o telepronter vai rodando, tá vendo? Aqui começando, ó, no começo do programa. E aí na hora que o programa começa, ele solta um telepronter e ele vai andando devagarzinho. Pois, gente, aqui é a ilha, onde o pessoal controla todo o programa, tá vendo? Tem um monte de coisa. Eu confesso que essa parte aqui eu não entendo muito não, entendeu? Deixa pra quem entende, né? O pessoal já tá organizando tudo pra gente começar a gravar lá. Uhul! Terminamos de gravar o primeiro programa. Equipe, vamos dar um uu aí pra poder a gente comemorar o último programa da estreia? Uhul! Um sucesso, galera. Uhul! Todo sábado, dez e meia da manhã. Exatamente, esperamos vocês. Agora é a hora que eu gosto, o quê? Vou comer um bocadinho, né, gente? Comer um pouquinho pra ter energia que a gente vai gravar mais um programa na parte da tarde. Já almocei, agora estou aqui, ó, gente, pezinho no chão pra tentar descansar. Tá horrível esse pé, já tá todo marcado já. Mas já descansei, já já vou trocar de look que a gente vai começar a gravar o segundo programa de hoje. Vamos lá, vou até fazer uma respiração aqui daquela que eu faço, sabe? Pra dar mais energia pra eu voltar com tudo. Ah, louca, né, um monte de gente deve ter entendido nada, gente. Mas quem não entendeu, pode ir aí nos meus vídeos, que eu dou dica de como você falar bem em público, como controlar o nervosismo, que eu mostro essa respiração aqui, ó. É a respiração do fogo. Ela, além de controlar a ansiedade, de ajudar a gente, né, a acalmar um pouquinho, ela também dá energia. É muito maravilhosa. Eu sempre faço nesses momentos, assim, quando eu preciso voltar, né, pra alguma coisa que exige muito minha concentração, tô mais cansadinha, mais desanimada. Eu faço a respiração, ó, minha energia vai lá em cima. Oi, gente, ó, já troquei de roupa, tá? Tô com outro look, depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas agora eu tô aqui com a Elis pra gente dar um retoque na maquiagem, porque, ó, meu olho sempre escorre um pouquinho aqui embaixo. E assim, a gente também vai mudar o cabelo, que a gente quer estar sempre com uma proposta diferente nos programas. E já, já vou mostrar pra vocês essa transformação. A gente já voltou aqui pro estúdio, ó, estamos aqui. E, gente, falar uma coisa pra vocês, agora nós teremos uma entrevista com uma mulher maravilhosa, que inclusive já está ali no telão. E é assim, sabe, algumas entrevistas a gente tá recebendo o convidado aqui mesmo, mas outras entrevistas também a gente recebe o pessoal e a gente grava pelo Zoom. E aí depois a entrevista vai ao ar assim. Obrigado pela audiência, sábado que vem estamos de volta aqui na Band, a partir das 10h30 da manhã. Até lá! Um ótimo trato de semana pra todos e todas vocês. Um beijo! Uhuuu! Só a ira na manca! Ô, Gui, fala pra gente. A gente tá chegando ao final do nosso primeiro dia de gravação. Como que você tá? Pois é, eu tô muito feliz, porque a gente preparou tudo com muito carinho, muita coisa, tudo muito grande, né, um cenário. Terminou de ser montado ontem, praticamente. E hoje a gente finalizando o segundo dia de gravação, né, ou seja, o primeiro dia de gravação, segundo programa. Tô muito feliz. A gente tá mandando muita energia pra vocês por meio da nossa comunicação. Nossos entrevistados também arrasaram. Vocês vão gostar demais. Beijo, que amanhã tem mais. Vamos descansar. Bom dia! Agora são 7h da manhã. Vim correndo aqui pro estúdio Cris Silvério com a Elias, que a gente vai fazer uma transformação pros dois programas de hoje. E aí eu vou mostrar também um pouquinho de tudo pra vocês. Esse vlog, não sei quanto tempo tá dando. Primeira vez que eu faço vlog, já falei pra vocês. Mas tô tentando gravar tudo que eu posso. Espero que vocês estejam gostando, tá? Então vamos pra mais um dia. Acabamos de terminar a nossa produção pro primeiro programa de hoje. Agora eu vou correr, pedir um Uber aqui pra poder ir pros estúdios. E já, já a gente já começa o programa. Tô pronta! E aí tô mostrando a bagunça desse camarim também, né, gente? Mas faz parte. Tem um monte de roupa, um monte de coisa pra gente organizar. Mas agora é hora de ir lá, microfonar, né? Ficar toda preparada. Que a gente já vai começar a primeira entrevista do dia já já. Tô aqui já mudando o cabelo. Gente, hoje eu quase não lembrei de gravar os bastidores do primeiro programa. Uma meta é porque a gente teve um número maior de entrevistados. E eram muitas coisas. Eu tava mais focada ali. Mas tô aqui na transformação, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Vocês adoram coisa diferente. E aí eu vou... A segunda parte eu mostro mais pra vocês, tá? Prometo. Ó, falei que ia mostrar pra vocês. Mudei já de look. Tô com um vestidinho preto agora. E agora eu vou ficar quietinha porque o Gui tem que gravar merchan. Vai fazer um merchan. Essa parte do programa também. Ele e a Clara, que é a nossa apresentadora de comida de cozinha. Ó, comida de cozinha. Jornalista gastronômica. Ela faz a parte na cozinha com a Clara Senra. Cada receita maravilhosa. Eles vão gravar um merchan agora pra Seara. E aí eu vou esperar. Então eu vou ficar bem quietinha. Jornalista gastronômica. Gente, terminamos o segundo dia. E aí, Gui? Tá feliz? Eu tô muito feliz. Equipe muito afinada. Programa sensacional. Conteúdo, ó. Nota 10. Ai, que coisa boa. Clara deixou a mensagem também. Tá feliz? Ai, agradecida. Com muita gratidão no coração. Bom demais de hoje. Gente, Clara, eu ainda não tinha apresentado ela aqui no vídeo do canal. Mas ela é nossa jornalista gastronômica. Vai ter várias receitas maravilhosas pra vocês acompanharem. Uma querida, querida. É, isso aqui é. Cadê Lilian? Cadê Lilian? Já foi? Vem cá. Também temos um quadro incrível de arquitetura. Essa maravilhosa. Essa que é maravilhosa. Gente, ó. Eu já tô aprendendo tanto com ela. É dica de mesa posta. É dica das tendências de decoração. Vocês têm que ficar de olho, tá? Que tá muito maravilhoso. Isso mesmo. Beijo. Beijo. Bom, meus amores. Eu já cheguei de fora na minha casinha. Eu resolvi gravar um pouquinho dos bastidores desses primeiros programas porque realmente era algo que era totalmente novo pra mim. E era um novo desafio, era uma nova oportunidade. E eu queria muito compartilhar com vocês que estão acompanhando tudo, né? Sempre comigo. E eu só queria dizer assim que não sei se deu pra vocês perceberem com os vídeos, com o vlog, mas eu fiquei extremamente realizada, sabe? Eu queria fechar esse vlog falando uma coisa pra vocês que foi uma reflexão muito, muito, muito forte, muito intensa que veio em mim nos dias que eu estava em BH gravando. Quando eu decidi cursar jornalismo, quando eu era bem novinha, o meu sonho era ser apresentadora de TV. E aí, durante a faculdade, né? Eu entrei pros concursos de beleza, minha vida mudou muito, eu acabei saindo da faculdade trabalhando com internet, com outras coisas. E eu confesso que eu já não sabia mais, assim, se era um sonho meu ser apresentadora de TV, sabe? Eu tinha vontade, mas eu acho que eu deixei o sonho adormecido, assim, porque eu estava com outros focos, né? E aí eu fui pra BH e no caminho, assim, no carro, teve um momento que eu senti uma coisa muito forte no meu coração, assim, como se Deus estivesse falando que essa viagem, que aquela viagem, né, seria muito abençoada. E aí eu agradeci muito, pedi pra ele abençoar a viagem de fato, proteger, né, tanto na estrada quanto as gravações. E a minha sensação já era muito boa, então a minha energia estava lá em cima o tempo inteiro. E aí teve um momento que a gente entra as gravações, né, que eu estava no set mais sozinha, assim, num canto. E aí eu peguei e falei assim, no set, não, no estúdio, eu confundo essas coisas de modelo com jornalismo, mas enfim, estava mais quietinha no estúdio, num cantinho. E aí eu me peguei pensando, assim, numa sensação muito estranha que eu estava, de que era como se eu já tivesse feito aquilo que eu estava fazendo várias vezes, sabe? Como se não fosse a primeira vez, como se aquilo fosse algo muito meu já, sabe? Foi uma sensação muito diferente, assim. E aí eu fiquei com isso na cabeça e tal. E aí depois que acabou o programa, eu fui pro hotel descansar, me veio essa reflexão, assim, de que eu senti que eu estava exatamente onde eu deveria estar. Eu senti que eu estava no meu lugar, sabe? Eu me senti muito confortável, muito realizada, muito feliz, muito grata. E espero que vocês tenham sentido um pouquinho disso acompanhando esse vlog. Foram só os primeiros programas, com certeza tem muito a evoluir ainda. A gente vai ver o resultado agora do primeiro nesse sábado e nos próximos sábados, né? Na Band Minas, às 10h30 da manhã. Com certeza eu ainda vou me desenvolver muito, vou aprender muito. Afinal de contas, é um novo desafio. Eu nunca tinha gravado um programa com TP, sabe? Foi tudo muito diferente pra mim, mas uma certeza, sim, eu tenho. Eu estou muito realizada, sabe? E eu estou pronta pra dar o meu melhor. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, deixa aí nos comentários o que você achou. E se você puder, se inscreve aqui no canal pra me dar uma força, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.